Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que uma máscara baratinha pode fazer nos seus cílios. Com a idade, os nossos cílios tendem a cair com mais frequência. A gente acaba tendo um enfraquecimento deles, inclusive o aparecimento de fios brancos. A melhor opção para quem quer ter cílios poderosos é recorrer a algumas estratégias que a gente tem aí. Existem os cílios postiços, que você coloca e tira a hora que quiser. Tem também alongamento de cílios, permanente de cílios. E existe também a maquiagem, claro. Ela tá aí pra quê? Pra ajudar a gente a dar aquele incremento na beleza e incremento, por que não, no olhar. Existem no mercado vários tipos de máscara de cílios. Aquela que curva, que alonga, que define, que faz as três coisas ao mesmo tempo. Vai depender do que você gostaria de obter com o seu olhar. Mas antes de continuar esse vídeo, aproveita agora e se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrita, ative o sininho e receba as notificações quando tiver vídeo novo no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de dar um gostei aqui embaixo. E eu trouxe uma marca pra você que é conhecida no mercado como sendo uma maquiagem com preço, assim, mais em conta, que é essa máscara aqui da Tango. Essa é a The Curling Super Defining 4D da Tango. Uma máscara dois em um que tem como proposta curvar e definir os seus cílios. E uma das coisas que eu queria falar é essa embalagem de Kermann, né? É uma embalagem com dourado, assim, bem discreto. Eu uso já tem um certo tempo e até agora não descascou, não oxidou, então tá bem inteirinha. O aplicador é um aplicador, assim, que não é tão o meu preferido, de amor. Eu acho que essa máscara é muito mais eficiente no volume. Porque é o tipo de pincel que quando você puxa produto, ele vem bastante coisa. Então aí quando você coloca aquele cílio que é muito fininho, muito transparente, quando ele recebe a quantidade de produto um pouco além da conta, ele cria um volume nos seus cílios. Ah, mas como é que consegue fazer essa diferença? Aqui dentro tem um tubinho aonde, conforme você vai abrindo aqui, ele vai retirando o produto. Então, conforme eu vou puxando aqui, olha a quantidade de produto que ele limpa. Tá vendo? Esse produto que tá aqui, é o produto que viria no pincel, que eu vou puxar aqui. E esse pincel tá limpinho. Eu não vejo necessidade que uma máscara tenha fragrância. Mas essa tem. Então, é característico de todas as máscaras da Tambo ter esse perfume. Então vamos lá, vou te mostrar que você pode usar essa máscara de duas formas pra obter efeitos diferenciados. Então a primeira é, quero só deixar a minha maquiagem arrumada, deixar algo no lugar, mas sem tanto impacto. Então aí eu recomendo que utilize esse passo 1 somente. Quando você levanta o pincel, ele passa por um canudinho aqui dentro, e esse canudinho ele é bem apertadinho. Então conforme o pincel vai passando, ele retira o excesso de máscara. Eu posso fazer de uma a duas camadas com ele. A minha dica é que você, quando for colocar o pincel, você encoste o pincel assim bem próximo da sua raiz, e você pisque pra que o seu cílio passe por entre as cerdas do pincel e consiga deixar produto nos seus cílios, tá? E aí eu gosto de fazer a parte de baixo, porque ele tá com menos produto e a chance de borrar é menor. Embora exista essa chance, tá? E eu vou pegar agora o segundo passo, que nada mais é que o pincel de baixo, que vai pegar aquele produto todo e vai trazer ele todo. Então tem que ter bem cuidado agora. Bom, agora eu vou passar no outro olho e vou fazer o mesmo esquema, agora mais rapidinho. E aí Amém. E uma dica que eu gostaria de te dar, caso você erre na mão e observe que essa máscara ou qualquer outra máscara que você tenha, colocou muito produto, os cílios ficaram assim muito colados um no outro e o efeito não tá legal, eu sugiro que você tenha um pincel como esse aqui, olha. Claro, evidente que você não pode deixar passar muito tempo, dependendo da máscara, tem máscara que seca rapidinho. Vem com esse aqui e vai penteando, porque o excesso vai sair no pentinho e você vai ficar com os cílios todos definidinhos e encorpado de uma forma menos exagerada. A remoção dessa máscara eu gosto de fazer em duas etapas. Eu gosto de completar essa limpeza dos olhos com a lavagem com água morna. Então lavo todo o rosto e a parte dos olhos eu faço esse movimento de lavagem com o sabonete próprio pro rosto, né? E eu percebo que conforme eu passo o dedo nos cílios, o produto ainda tem produto e sai. Eu não consegui encontrar na embalagem e nem na caixinha que ele veio informações se ele é a prova d'água. E eu nos testes que eu fiz, ele saiu pouca coisa, mas saiu. Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Tá certo? Então é isso, um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho